O que é a boemia maranhense? Muito do que se fala aqui é a boemia maranhense, ela se dava na zona do Baixo Meretrico, né? Não somente políticos, mas intelectuais, músicos, poetas, jornalistas. O que se coloca é que aqui é o ponto de encontro dessa dita intelectualidade maranhense. Eu fazia o show, o meu show era meia noite, eu dançava nuzinha em cima da mesa. Cada cachê é mais alto. Pra falar de mulher a gente tem que falar de amor, né? Sonho muito com dinheiro. Ontem à noite sonhei. 370 mil. Muito diferente. Hoje em dia não se encontra mais nem a poeira. Na época era tudo bonito, tudo restaurado, os casarões tudo bem arrumado e cortinado. É que hoje não existe mais. Quase todos estão em ruína. Só tem história. É... É... Tchau.